E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos na cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, porém, gente, eu tô aqui, mano, com uma duvidazinha na cabeça, mano. Uma duvidazinha na cabeça muito forte, que é a respeito aqui dessa moto chavosa aqui que nós estamos andando hoje. Que no caso é a minha CB1000, mano. A minha moto mais nova aqui do canal, tá ligado? É a moto mais nova que tem aqui no canal e eu tô pensando aqui seriamente, galera, em trocar a CB1000, né? Eu já comentei isso aí com vocês, só que a dúvida vai além de trocá-la por outra moto, a dúvida vai um pouco além, sabe? O negócio é o seguinte, né? Essa moto aqui, ela é uma moto cara, ela é uma moto que não é barata, mano. Tipo, essa moto aqui, ela tá custando aí de 50 a 60 mil reais, tá custando essa CB1000. E eu tava pensando em trocar ela por outra moto aqui no canal. Só que eu também pensei numa coisa que eu sempre quis muito aqui no canal, sabe? E acabou que eu nunca tive, né, mano? Nunca tive isso aí antes, que é um jet ski, né? Eu tava olhando alguns jet skis e um jet ski bom, galera, um que, tipo assim, que vai me agradar, tá custando aí a média de 70 a 80 mil reais, tá ligado? Tem o jet ski Spark, que é aquele de manobra, aquele menorzinho, né? Ele é um pouco mais barato, só que aquele jet ski, tipo, não é muito a minha cara. Por quê, mano? Vocês viram que em Balneário a gente arrastou as interesseiras de jet ski? Então, se fosse um Spark, eu já não ia conseguir, mano. E eu tô nessa seguinte dúvida, tá ligado? Se eu troco, de repente, a moto por um jet ski, ou se eu pego e troco por outra moto. Eu tô bem na dúvida, assim, a questão é que eu tô achando que a CB1000 tem que ser trocada por um bem melhor, sabe? Um negócio, assim, mais interessante, né, mano? Começo de ano o negócio é meio louco aqui no canal, mesmo, tipo, já comentei pra vocês que eu tô querendo mudar de casa, inclusive, eu já tô vendo outra casa, mas a moto, mano, é uma motona, só que vamos ser sinceros, um jet ski, nunca tivemos um jet ski aqui no canal, já fizemos os nossos testes aí de honestidade aí de jet ski, vocês curtiram demais testes das interesseiras com jet ski, vocês curtiram muito, né? Vocês curtiram bastante e eu tô pensando aí, seriamente, em, de repente, tentar trocar a CB1000 por um jet ski. O que é que vocês acham, galera? Deixa aí nos comentários aí. CB1000 zona aqui é a chave, filho. Na reduzida o negócio levanta. Na reduzida o trem levanta, mano, tá ligado? Dá dó, né, mano? Dá dó de pensar assim, né, tipo, ah, vamos trocar aí a CB1000 e realmente dá muita dó, porque essa moto aqui é nervosa e, ó, tá envelopada aqui, ó, de verde, tá ligado? Verdezão metálico, chavoso, tá muito bonita nessa cor aqui e é o que deixa mais triste, né, de, às vezes, vender ela, porque, caramba, mano, a motoca tá nervosa, sabe? Mas, eu acho que ciclos se encerram pra que novos se iniciam, né? Nossa, dá dó, né, mano? Ó os pipocos. Ó os pipocos que dá. Dá uns pipocão, tá ligado? Isso porque ela tá remapeada, tá com escape esportivo da G-Scape. Mas, eu acho que a moto raiz aqui, 4 cilindros do canal, é a XJ, não tem boca. A XJ nunca vai sair do canal. Então, por isso, eu fico meio assim, mano, sabe? De continuar com a CB1000, até porque envolve muito custo, mano, ficar mantendo duas motos. Garagem, tá ligado? Eu já pensei, às vezes, em comprar outra e, tipo, continuar com ela, mas pra mim é inviável, galera. Uma, porque, mano, não tem condição, tipo... É, pra passar debaixo desse viaduto e não dar um corte de giro. E também pra ir comprando uma moto atrás da outra e guardando, né, mano? Não dá pra mim, tá ligado? Aí, se estoura, mano. Nossa Senhora! Aí dá dó mesmo, né, mano? Mas pensa, Jet Skizão também. Jet Skizão ia ser da hora, mano. Outra moto também, né, de repente, sei lá. Uma das motos que eu já tinha citado aí, em alguns vídeos anteriores aqui pra vocês. Seria bem legal. E... Causa dúvida, né, mano? Ainda mais que um motorzão desse aqui na mão, causa uma dúvida tremenda. Vou dar uma aceleradinha aqui pra vocês verem. Sei que vocês gostam, tá ligado? Ela tá estralando demais, velho. Demais, tá ligado? O negócio tá parecendo um leão, mano. Olha aí! Cê é louco, filho! Cê é louco. O trem tá estralando demais. Vocês não têm noção, mano. Ó! Aqui 90 por hora, aqui 80 por hora, dá pra reduzir pra baixo. Olha aí! Cê é louco! Foguete, mano! É um foguete, literalmente. Um foguete. Cê bebe o zona R. Modelo Café, né? O Esports. É, mano! A moto aqui já tá fazendo história no canal. Ainda nem placada foi, né? Zerada. Olha lá, tá com 924 quilômetros. Ainda não rodou mil quilômetros a moto. E... Igual eu disse, né? Tipo, é uma moto top. Moto... Mano, curto essa moto demais, galera. Curto essa moto demais mesmo. Só que eu acho que, às vezes, a gente tem que dar uma mudada. E 2021 é um ano em que eu quero mudar muita coisa, né? Principalmente aí, o estilo de, às vezes, gravar os vídeos. Quero continuar fazendo os testes das interesseiras. Quero continuar fazendo mendigo. Continuar fazendo os motovlog. Mas quero adicionar conteúdos novos no canal, né? Quero adicionar conteúdos novos no canal. E pra isso, mano, a gente precisa ir pra cima. Precisa de mudança. Precisa atualizar as coisas. Porque senão a gente não consegue. A gente precisa ir pra cima. Atualizar as coisas aí, tá ligado? E eu sinto que a CB1000 tá aqui pra dar essa ponte pra nós. Pra nós conseguir evoluir, né? Da mesma forma que a gente aprendeu a evoluir desde o começo. Que é sob degraus, né? Às vezes, comprar um jet ski e continuar com a CB1000. É da hora. Lógico que é, pô. Como que não é da hora ter um jet ski e uma CB1000 dessa, né, mano? Mas... Já temos a XJ, rapaziada. Já temos a XJ. Um dia eu quero ter várias motos, tá ligado? Mas não agora, principalmente porque eu moro em casa de aluguel ainda. A casa que eu comprei lá pros meus pais, que vai ter o meu quarto, ainda não tá pronta. Então, tem tudo isso, né, mano? Tudo isso envolvido. Ai, ai, ai. Controle de tração amarrando a moto, hein? Controle de tração amarrou a moto. Que bonito, mano. Vou desligar. Vou desligar. Controle, ele amarrou bonito a moto. Vocês tem noção? Você é louco, mano. Ela estica demais. Ela estica demais mesmo, galera. É um tipo... É um soco, mano, que dá. Eu acho que... Só andando nessa moto aqui pra entender do que que eu tô falando. Vocês tem noção? Ó. Ó. Acelerou, ela vem, mano. Acelerou, ela vem com tudo. Acelerou e estoura bonito ainda. É um parque de diversão, meu amigo. Um parque de diversão. Ó. Acelera, ela vem com tudo. Opa! Opa! Deu uma cortada, eu relei no kick. O que que foi isso? Não entendi. Foi nada, bebê. Caraca, mano. Vou falar pra você. Você vai andando aqui, mano. Vai dando um calorão no corpo. Mano do céu. Tá gravando tudo aqui? Vai dando um calorão no corpo. É triste, mano. Se você... Você beber milzona dessa aqui. Você pensar em vender, mano. Começa a dar tristeza, mano. Mas, igual eu falei, mano. Eu acho que... Se fazer a escolha certa, com certeza, a gente não vai se arrepender. E vai se divertir bastante, mano. O que que vocês acham, galera? Uma moto nova no canal? Ou um jet ski no lugar da CB1000, mano? Vocês já viram o jeito que é a minha garagem ali, mano. É uma muvuca, tá ligado? Não dá pra... Pra... Pra ter mais de uma moto lá agora, mano. Não dá. Até porque tem a XJ, tem a Titan Vermelha, tem a Today, que tá lá na Autogiro. Tá trocando o motor. Logo, logo, novidade. Vai vir com outro motorzão. Né? XJ6. Essa moto aqui. E ainda tem, que nem a Mad Max, ainda tá enfiada num quartinho lá, né, mano. Mas tem a Mad Max também, que é a minha moto mais velha de casa. E... É complicado, mano. Comprar outra... Outra nave, assim, pra pegar e colocar na garagem. Às vezes, um jet ski realmente... Não sei. Deixa aí. Deixa aí nos comentários aí o que que vocês acham. A opinião de vocês aí é muito importante. Vou estar de olho. Vou estar, né? Olha. Ah, pega, mano. Não tem como não dar essa reduzidinha. Não tem como não querer dar essa reduzidinha. Você é louco. É um tapa na cara essa reduzidinha, tio. É um tapa na cara, mano. Ai, ai. Você é louco, mano. Essa pandemia aí, mano. Queria estar mesmo, era fazendo uns vídeos na porta da balada com a CB meus olhos. Causando, tá ligado? Causando mesmo. Bom, vou encerrar esse vídeo por aqui, mas logo, logo eu tô de volta. Quero que você deixe aí nos comentários a opinião de vocês. É muito importante. Deixa o likeão, que fortalece a gente demais. E bom, eu ando nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E é fui. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma